Bom dia, eu me chamo Janaína Cavalcante, eu sou pesquisadora, atualmente eu estou como chefe de um laboratório, sempre atuei também na área de ensino e tenho muito orgulho da minha profissão e da carreira como mulher na ciência. Várias mulheres me influenciaram muito nessa minha carreira, nessa minha caminhada, tenho muito orgulho da conquista que as mulheres tiveram no espaço que a gente está assumindo e os desafios são imensos, a mulher ainda lida com os problemas durante a maternidade, durante a vida cotidiana, mas a gente está conquistando o nosso espaço. Parabéns a todas as mulheres cientistas e a nossa carreira.